Boa noite meus amigos, boa noite a todos, todos vocês que estão aí arregaçando as mangas, colocando o pé no acelerador para o concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará, cargos de inspetor e de escrivão de polícia dessa instituição que eu tanto admiro, que é a Polícia Judiciária, que tem o DNA da investigação, vamos com tudo para cima dessa vitória, é um concurso que vem aí batendo na porta e chegou a hora, chegou a hora de todos aqui, quem já estava estudando, botar o pé no acelerador, como eu digo né, os diamantes, quem já vem estudando há muito tempo para esse concurso, chegou a hora de lapidar os diamantes, quem está começando agora, todo mundo sempre me faz a pergunta, a pergunta número um de quem começou a estudar há pouco tempo, dá tempo professor? E eu sempre respondo, depende né, depende, tem muita gente que já vem estudando há muito tempo para esse concurso, e porque eu respondo depende, porque se você começa a estudar agora para esse concurso, você pode buscar essa aprovação, mas vai ter que ser mais estudo, mais sacrifício, sangue sua e lágrimas, como a gente sempre fala, realmente num ritmo assim de estudo intenso, frenético, porque quem está começando agora tem que realmente recuperar a rodagem que faltou em matéria de bagagem, em matéria de conhecimento, nós estamos aqui, vou chamar o professor Ayres para, nós vamos comentar aqui temas principais que podem ser cobrados de legislação extravagante para a prova da PCCE na prova discursiva, gente, todo mundo sabe o que vai fazer a diferença nessa prova da PCCE se você fizer o perfil, se você, claro, tem que fazer o perfil para a prova discursiva ser corrigida, mas mesmo quem ficar lá atrás na prova objetiva, se arrebentar na discursiva, vai para as cabeças, então é o fiel da balança mesmo, antes não tinha prova discursiva para os cargos de agente inspetor da polícia civil do estado do Ceará, agora tem, é um concurso que o Brasil inteiro vai fazer, Brasil inteiro vem para cá, então aqui a gente tem alunos de vários estados, tem alunos de aqui do Nordeste, da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Piauí, eu tenho aqui alunos também de Alagoas, nós temos alunos de Sergipe, tem o pessoal do Sudeste que vem fazer essa prova também, o pessoal do Sul, é isso aí, é um concurso que vai ser muito concorrido, concorrência vai ser muito forte, mas eu sempre digo assim, quando você olha para você, para o seu jardim, para os seus objetivos, para a tua luta, o concorrente, o seu concorrente é você mesmo, tá? Concurso acima de tudo, é ter humildade, é saber que você não vai conseguir nada dando saltos, não existe fórmula mágica, não existe só se for na base da fraude, né? Se não for na base da fraude, que aí é crime, você só consegue subindo degraus, ninguém dá salto, ninguém dá salto, tem que subir degrau, meu amigo, é como tudo na vida, você tem que se predispor a escalar a montanha, senão não vai dar certo, então vamos com tudo, saudar a todos aqui, então nós temos aqui, o Salvino, o Didier, pessoal todo aí, aqui conosco, esse curso de discursiva, que vai ser exclusivo ao vivo, no Instagram específico, tudo, acima de tudo, pessoal, é o melhor curso de discursiva que poderia ter sido criado para você, para os nossos alunos, por que professor? Porque eu procurei não apenas reunir alguns dos melhores professores do Brasil todo, mas principalmente professores que trabalham discursiva, que já trabalham com seus alunos, alguns têm mentoria, alguns têm projetos específicos de curso de discursiva com seus alunos, e todo mundo é parceiro, são amigos, são parceiros, é um timaço, meu irmão, então é um timaço aí, é uma seleção brasileira, não é só, não são somente os melhores professores de prova discursiva, alguns dos melhores, né, professores de prova discursiva do Brasil, não somente isso, são pessoas que entendem muito, né, muito, 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 da discursiva especificamente, maravilha, vamos com tudo, vou chamar aqui o Ayres, deixa eu ver se o Ayres já está por aqui, esperando aqui o Ayres entrar, professor Ayres, somente aqui esperando ele entrar aqui, fazer o convite para nós começarmos, fala aí para mim qual é o teu estado, pessoal do Rio de Janeiro, então quero mandar até um forte abraço para um amigo e irmão, que é policial civil no Rio de Janeiro, Delano, Delanozão, meu irmãozão lá do Rio, tá, que é policial civil no Rio de Janeiro, então, mandar um forte abraço, me fala aí qual é o teu estado, professor Ayres aí, Patos lá da Paraíba, eu lembro muito de um evento que eu fiz na Paraíba, inesquecível, meu amigo, uma palestra, um congresso lá, o Ayres já fez o convite aqui, chamar o professor Ayres aí, Pernambuco Caruaru, fala meu irmão, fala Ayresão, como eu gosto de chamá-lo, meus amigos, para quem eu conheço, é, meu irmão, eu costumo dizer, eu tenho muita honra, apesar de ter somente 30 anos de idade, de ser muito honra, né, apesar de muitos alunos perguntarem, professor, o senhor é tão jovem, tem 25 anos, 23 anos de idade, é, eu tenho uns 30 anos de idade, acabei de completar, mas eu tenho uma honra de apresentar essa nova geração, né, meu irmão, eu fico muito feliz porque hoje você é um dos melhores professores de legislação extravagante do Brasil, meu irmão, do Brasil, outro dia eu estava assistindo uma aula tua, é, acho que foi no YouTube, de lei de drogas, cara, que sensacional, parabéns, meu irmão, parabéns por tudo que você conquistou, cara, um cara que já é como você, que tem projeção hoje, nacional, parabéns, e tamo junto, eu fico muito feliz de apresentar essa nova geração, eu sou old school, eu sou old school, mas assim, porque eu comecei a ensinar com 11 anos de idade, por isso que eu tenho que não sei se tu lembra, né, acho que eu sempre falo isso em sala, você e o grande Marcos Moeira aí foram os grandes responsáveis aí, me colocar no mercado, né, a gente costuma dizer que certas pessoas colocam de fato no mercado, mas pra gente se manter no mercado é mais difícil, né, abrir aquela porta, dar aquele empurrãozinho, muita gente faz, mas fazer se manter é mais difícil, eu lembro muito bem lá no, na época do curso, agora eu passo, né, com o curso pra polícia penal, a época a gente tem, aí eu tava começando a minha carreira lá e você falou assim, ó, pode anotar que vai ser um dos maiores professores do estado, não sei o que, e aquilo, obviamente, no momento, eleva a sua moral, eleva a sua sua autoestima, né, a gente se separava lá com 300 pessoas ao vivo, começando, nervoso e tudo, e essa força naquele momento era muito importante, pô, então fica aqui minha gratidão a você e ao Marcos Moreira, por me ajudar, de fato, nessa caminhada, né. É, tu sabe que o Marcosão era muito velho, né, cara, é muito velho, eu acho que ele tá com 55 anos de idade, creio eu, o Marcosão Moreira, né, 55 anos de idade, né, foi meu professor, ele foi meu professor, né, foi meu professor, né, irmão, muito obrigado pelas palavras, essa gratidão, demonstração de caráter, eu costumo dizer, pessoas de bom caráter têm gratidão, muito obrigado, fico muito feliz pelas suas palavras e muito feliz de lançar, de apresentar esse super projeto aí com você, inclusive já já, depois que a gente apresentar o projeto, vamos fazer um bate-bola, porque eu tenho as minhas previsões de questões de legislação extravagante para a prova discursiva da PCCE, a inspetor e escrivão, eu tenho minhas previsões, uma coisa que aluno tem que aprender é, não dá para estudar tudo, não dá, você tem que primeiro selecionar a legislação extravagante, que é o mundo de leis, nós sabemos quais são as leis que vão ser cobradas, meu amigo, é lei de drogas, é Maria da Penha, é o que, digamos, as que vão ser cobradas em termos de probabilidade, maior probabilidade de aparecer questão, é lei de drogas, é Maria da Penha, é tortura, eu tenho quase certeza, eu sou capaz de apostar agora que vai aparecer uma questão de lei de abuso de autoridade, é uma lei muito nova, de 2019, não podia ter sido cobrada antes, então essa nova lei de abuso de autoridade é a lei para ser cobrada. Verdade. Já, já a gente faz um bate-bola, vamos aqui falar desse superprojeto, é, rapidinho, galera. É, pessoal, que seleção, viu, eu estava vendo aqui os professores, né, e aí, até uma honra para mim, enquanto professor também, participar do projeto, só professor realmente a nível nacional, como o Néstor Tavra, Ana Cláudia Campos, né, Rodrigo Gomes, Lúcio Valente, pô, galera em massa, né, Ana Cristina Mendonça, tinha muita aula dela de CPP, uma equipe, realmente selecionada. Meu irmão, a Ana Cristina é espetacular, meu irmão. A Ana Cristina, professora Ana Cristina Mendonça, de processo penal, eu nunca gosto de dizer o melhor, a melhor, eu não gosto disso porque, é, é, digamos assim, tem muitos professores maravilhosos, mas eu sou sustento, cara, porque é uma, é aquela aula, é como a aula do Néstor, né, metralhadora do Néstor Tavra, do querido professor Néstor Tavra, Ana Cristina Mendonça, professor Néstor Tavra, nessa equipe, são metralhadoras de conhecimento, meu irmão. E outra coisa, é o conhecimento, é o conhecimento do Néstor, com a capacidade dele de passar a informação de forma tão objetiva, tão concisa e tão resumida, mas de suma importância, né, às vezes eu vejo o vídeo no Néstor assim, em dia de um minuto, ele fala, tanta informação no minuto, caramba, como é que o cara precisa reunir as informações tão importantes, tem esse poder de concisão, de síntese, né, muito bom o Néstor. Não é didática, meu amigo, porque tem um aspecto, o grande professor tem que passar muito conhecimento, ele tem que passar muito conhecimento com muita didática, tem que ser igual uma música, você escuta, o cara, essa aula é tão boa, tão boa, mas tão boa, meu irmão, isso aqui parece que eu tô escutando a minha música preferida, o meu cantor preferido, então eu acho que a arte de ensinar tem isso, entendeu? Porque se não, por exemplo, se esse não fosse o papel do professor, se essa não fosse a missão do professor, eu sempre digo, nós podemos muito bem aqui, ó, se essa não fosse a missão, nós simplesmente pegaríamos os livros, pegaríamos as obras, e você não teria aula de professor algum, você pegaria direto a informação dos livros, então o grande professor tem que ministrar a aula como se você estivesse escutando uma música, você é assim, pô, quero mais e mais e mais e mais aula desse assunto, né? Então é um timaço, cara, pô, vamos só falar da equipe aqui. Vamos começar com direito penal, né, direito penal. Vamos lá, deixa eu falar aqui, é, tô aqui com o papelzinho que é organizado, pode ser? Pode, vai lá. Vamos lá, é o seguinte, o projeto, ele vai reunir aí 15 professores, de fato, com a seleção, a gente trouxe aí os professores, de fato, da atualidade, né, os professores, de fato, que realmente estão no mercado, pra gente potencializar, de fato, a aprovação de vocês. São 15 professores, vamos falar aqui deles cada um. Lúcio Valente, Lúcio Valente é um delegado de polícia lá no DF, né, ele vai estar com a parte de técnicas de discursiva, né, Hermeson? Eu costumo dizer que a gente tem certeza que vários alunos aí, como estão aqui nos assistindo, eles sabem do conteúdo, sabem da matéria, mas não sabem organizar as informações pra colocar no papel. Eu creio que essa seja a grande problemática dos alunos, né, e o Lúcio vai estar com vocês, conduzindo aí essa aula de técnicas de discursiva, né? Aí tem a equipe de constitucional. Sabe como é que eu chamo o Lúcio, né? Sabe como é que eu chamo o Lúcio, né? Porque ele é baixinho, né? Eu chamo ele de Messi, viu? É o Messi, dentro de parte de discursiva. Eu disse assim, meu irmão, o cara é tão craque, você prefere ser o Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar? Ele disse, eu prefiro ser o Messi, porque eu sou baixinho, o Messi é baixinho também, e ele meio que parece com o Messi, né? Aí, Messi, constitucional. Rodrigo Gomes, Cardoso Neto, Tereza Cruz. Eu chamo da Tereza, lá no antigo curso mágico da Polícia Penal, professora excelente, cara, excelentemente, administrativa. E a Tereza, desculpa te cortar, conhece muito, mas muito, 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 vocês vão ter uma professora que conhece muito de prova discursiva. A Tereza, Direito Constitucional, ela prepara os alunos para... O curso dela é espetacular. Ela prepara os alunos para a segunda fase da UAB, meu irmão. É discursiva na veia. Então, não tem oportunidade. oportunidade de ter uma aula com uma professora, que ela tem no DNA já a preparação para discursiva, porque ela ministra aula para a UAB que envolve discursiva, as questões discursivas, né? E a gente vai somar, né? A gente vai somar com a própria atividade dela, né? Ela conhece a Polícia Penal, ela é delegada de Polícia Penal, então vai juntar aí a habilidade dela, o DNA dela em discursivas, né? Juntamente com a atividade. Então, com certeza, a professora que vem pra somar e muito com a equipe, né? Aí vamos lá. Administrativo. André, Cláudia, Campos, Lidiane Coutinho e Lucas Martins, né? Comenta aí. Te março. A Claudinha... A Claudinha é assim, aquela pessoa que... Meu Deus do céu, sabe aquela coisa da música, professora que explica direito administrativo? E olha que eu não sou fã de direito administrativo, mas uma coisa é... Eu gosto muito de direito constitucional, mas eu não sou muito fã de direito administrativo. Mas a aula da Claudinha, como a aula do Lucas e da Lidiane, parece uma música, cara. A Lidiane sabe uns exemplos espetaculares. A Claudinha, aquele jeito dela, carismático. O Lucas também. Então é um timaço de direito, o quê? A administrativo. Aí, Cláudia, você, Jordão Santana, é a delegada da Vitória. Eu sou desse time aí, eu sou, digamos, o reserva desse time. É, você, Jordão e a delegada da Vitória. Vai. Bom, é, Delta, do Jordãozão, que é... O Jordãozão, eu tenho também muita... Daqui a pouco, vamos dizer, que eu estou ficando velho. O Jordãozinho, eu tenho muita honra de ter também dito, esse cara vai ser um dos melhores professores de direito penal do nosso estado e depois vai ser um dos melhores professores de direito penal do Brasil. Olha o que aconteceu. Mesma coisa por você. Então, eu fiz, eu disse a Sara Suzy, a Suzy, eu falei a mesma coisa, né? Então, o Jordãozão, hoje um dos melhores professores de direito penal do nosso estado, do Brasil, um cara unido, brilhante, inteligente, sou muito fã dele, tá? Aí você tem a Ana Vitória, pô, que é isso, meu irmão, a lenda, né? É uma inspiração. Não somente uma professora que tem a mentoria, prepara para vários concursos, para Delta, e é uma inspiração na carreira, assim como o Jordãozão também. São duas inspirações da polícia judiciária. E a Ana Vitória tem uma legião de seguidores aí, né? A pessoa conhece muito também de prova discursiva. Timarço, Timarço. Processo final. Leixor, Ana Cristina Mendonça e Marcos Moreno, Marcosão. Marcosão. Timarço, hein, meu irmão? Timarço, Timarço, Timarço. E outra coisa, com três professores que agregam muito juntos, né? É um Timarço, um Timarço. Eu acho que dispensa comentário, né? Será que eu conheci? Sem dúvida. E por último, né? Extravagante, o Flávio Rolim, Flávio Rolim, que é o delegado de funcionar. Eu, né? Ares Barros e o Delta, Tiago. Timarço também, o Flávio que sabe muito. Tanto o Flávio como o Tiagão, eles sabem muito de prova discursiva. Até falava, ó, tem muito professor maravilhoso, amigo meu, espetacular. Mas assim, as pessoas, são professores que não trabalham prova discursiva, não veem essa parte, entendeu? São professores que, por exemplo, são mais palestrantes. E esses não, cara. São professores mesmo, assim, que conhecem mesmo esse estilo de prova, esse estilo de preparação. É, eu vou falar aqui um pouco do projeto. É o seguinte, galera. São 15 aulas, né? Uma aula com o Lúcio Valente. Nessa aula não vai ter discursiva, ele vai dar técnicas de fato. E todos os professores vão dar uma aula, né? Cada professor vai resolver oito questões discursivas. Oito, né? Aí a nossa sugestão, a sugestão da diretoria, para os professores, é que sejam quatro questões de caso concreto e quatro questões de discursiva direta, né? E aí o professor vai abordar conforme ele entende necessário, conforme a sua experiência. Totalizando 112 discursivas, meu amigo. Se não cair nenhuma questão dessas, é discursiva, né? Aí os alunos terão aula. aula. Dia 15, aula dia 16, né? 15 e 16 de março. Nisso do curso, uma aula, todas as aulas à noite, uma aula dia 15 e uma 16. Agora, sábado e domingo é intensivão. É o dia inteiro. Aula meio-dia, sabe? Não, aula, deixa eu ver que horário. Vou só confirmar aqui. Sábado e domingo é o dia inteiro, né? Ah, aulas 14 horas, aulas 17 horas e aulas 20 horas. Não tem descanso. Domingo também, aulas 14, aulas 17 e aulas 20. Sem descanso. Aí aula dia 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Preparação intensa aí pra polícia civil aqui do Ceará, né? Então, resumindo, são 15 aulas, né? Fim de semana, três aulas e na semana uma aula. As aulas sempre à noite. À noite. Cada professor resolve oito questões discursivas. As questões vêm com espelho, tá? Apenas pro aluno fazer a comparação, os tópicos que ele deveria abordar. Não vem com sugestão de resposta. Isso aí é muito pessoal. O aluno tem que aprender a desenvolver a habilidade, porque de nada, de nada, né? Adiantaria de trazer a questão, trazer a sugestão de resposta e você copiar a sugestão do professor. Adianta de nada. Tem que treinar de fato. E com certeza, com essas 112 discursivas, você vai estar preparado aí pra qualquer discursiva da polícia civil de qualquer estado, né? Inclusive do Ceará. De passagem, porque aqui a gente tem alunos do Brasil todo. Tem alunos que se preparam não somente para a polícia civil do estado do Ceará, tem PC do Rio Grande do Norte, tem polícias, tem um pessoal que se prepara para a Delta. Muitos me perguntam esse curso, professor, eu posso utilizar também para o concurso de delegado de polícia? Com certeza. Ele é focado nos cargos de inspetor e de escrivão da polícia civil do estado do Ceará, mas o conteúdo é o mesmo conteúdo também dos concursos de Delta. E detalhe, a prova discursiva é a prova discursiva também aplicada nos concursos de delegado de polícia. Então é altamente recomendável também para o pessoal que vai fazer concurso de Delta. E também para quem vai fazer outras PCs, porque a base da estrutura da discursiva, as técnicas são as mesmas, não é o mesmo. Então basicamente quando você fala discursiva para tal concurso, para tal concurso, para tal concurso, o que é que acontece? Apesar de o nosso foco ser a banca IDECAM, que vai ser a banca da polícia civil, que vai fazer o concurso da polícia civil do estado do Ceará, é o nosso foco, vai ser a banca que vai fazer a prova daqui. Mas obviamente quem se prepara para a banca IDECAM se prepara para qualquer outra também, porque a base, a estrutura, o conteúdo é o mesmo. Aí você vai ter, quando tiver um concurso diferente, algumas variações do estilo da banca. Então é muito legal, um curso realmente imperdível. E o primeiro lote tem que correr para pegar o primeiro lote. Verdade. Aí tem os lotes, o primeiro lote, o custo a gente calculou ele ali, o custo de R$150,00. E aí a gente fez em lotes. O primeiro lote, ele está de R$109,90. R$109,90. Esse primeiro lote, ele é válido até o dia 8, até o dia 8, se não me engano, de abril. Segundo lote, R$129,90. Terceiro lote, R$149,90. E aí, Hermes, muitos alunos do meu curso, do meu curso de discursivo zero avançado e do seu curso, já me cobraram. Vai ter promoção para a gente? Vai ter desconto? Vai, rapaz, pessoal. A galera que faz parte do curso do Hermes, discursivo para PC do meu curso, não se preocupe que daqui a pouco a gente joga um link lá com um valor promocional, um desconto especial bacana mesmo para a galera. Mas, repetindo, para os alunos em geral, alunos externos, o primeiro lote R$109,90. Parcela, parcela assim, de acordo com as regras lá do PagSeguro. Forma de pagamento pode ser via PIX ou via PagSeguro mediante cartão de crédito. Né, Hermes? Exato, exato, exato. E tem que correr para pegar o primeiro lote, né, pessoal? Porque fica sempre aquela história, o pessoal não pega o primeiro lote, aí o segundo lote fica lá, pô, mas eu queria o primeiro lote, tudo. E realmente, assim, o valor parece time, pessoal. O valor está assim, parece timaço de professores, porque é uma seleção brasileira, o valor está muito, muito razoável. E é isso. E aí, vem conosco, vamos buscar essa vitória, buscar essa aprovação na Polícia Civil do Estado do Ceará. E chegou a hora, né, meu irmão? Agora, esse concurso aí batendo na porta, já há muito tempo, né, desde o ano passado, que esse concurso é esperado, há muito tempo esperado esse concurso, chegou a hora. Chegou a hora agora de todo mundo... É, a nossa missão e a nossa missão do curso é mostrar para os alunos que exclusiva não é difícil. Obviamente, ela exige de você o conhecimento sobre o assunto que eu acredito que a maioria já conhece. Nós temos alunos, por exemplo, no curso Praia, no curso Tiradentes, no Alphacom, no próprio, no curso Agorio Pá, assim, diversos cursos aqui, estaduais e nacionais, que se preparam bastante tempo. A gente sabe que o aluno sabe, pô. O que às vezes falta é uma orientação do aluno. É, de fato, explicar quais são as estratégias, os segredos, as regras, os macetes para você realmente iniciar uma discussiva, né? E isso quem vai ficar responsável é o Lúcio Valente, o cara especialista, né? Especialista em discussiva, em provas de delegado de polícia. Ele vai te orientar nesse sentido. E convenhamos, né? 110 discussivas para você preparar. Não é possível que na centésima você não tenha aí desenvolvido uma habilidade a ponto de chegar na prova e fazer de fato discursiva, né? Você sabia que eu estava conversando isso, Arizão, com os meus alunos? Chega um momento que você mapeia tanto as possibilidades de questões, você mapeia, você vai mapeando, papapá, aqui nesse assunto que pode ser cobrado em uma discursiva. É isso, isso e isso. Nesse outro ponto, o que é que pode ser cobrado? É isso, isso e isso. Chega um ponto que você mapeia tanto, a banca não vai ter para onde fugir. Até porque, lembrando que na prova discursiva, meus amigos, eles não vão cobrar qualquer questão. Não é como uma prova objetiva. Eles vão cobrar questões voltadas para a atividade policial, da polícia civil e questões que a gente já consegue mapear qual é o estilo das questões, porque sempre tem como mapear, tentar prever. Pô, em abuso de autoridade, o que é que vão cobrar de abuso de autoridade? Em Lei Maria da Penha, o que é que vão cobrar? sobre a Lei Maria da Penha. Inclusive, já já a gente vai fazer um bate-bolazinho aí sobre as previsões, pré-monições aí para a prova de legislação extravagante. E o mais importante, pessoal, é você lutar agora. Porque depois que abrir o edital, todo mundo na expectativa do edital. Mas, meu amigo, você sabe como é que é. Depois, claro que tem o fator pandemia. Obviamente, só vai ter... A prova mesmo, somente vai acontecer quando você tiver o sistema de saúde sob controle. Mas, estando o sistema de saúde sob controle, partindo desse pressuposto, quando estiver sob controle, você não dá dois, três meses da abertura do edital para a prova. Aí é desespero total, é aquela correria. Então, pessoal, tem que realmente fazer agora, construir agora os alicerces aí, a base aí da sua preparação. Fala, Elisão. Quer fazer mais alguma consideração? A gente montou aí uma equipe de professores, de fato, especialista. A gente montou, de fato, um curso diferenciado, com um número enorme de aulas, um número enorme de questões, de fato, para apoiar o aluno nessa reta final. Eu fiquei preocupado quando vários alunos, que já são amigos, devido aí ao tempo que você passa com aluno nos cursos presenciais, aquele contato diário, você acaba querendo vir com as pessoas. E aí que vários me ligaram, desesperados. Ah, eles, pô, cara, isso é o que eu faço, eu nunca tenho discursiva, não sei o que eu faço na minha vida, eu estou para desistir. Aí eu pedi calma para os caras, eu comecei a fazer live no Instagram gratuitamente, de fato, para ajudar aí quem realmente precisava. Você também fez várias lives. E aí começaram a abrir a cabeça e identificaram que não é nada de outro mundo. É algo realmente alcançável, porém que exige disciplina, exige uma constância, exige, de fato, um hábito para você construir e desenvolver aquela habilidade. Convenhamos, não é fácil, também não é difícil, é algo alcançável ao ponto que você faz ideias, 20, 30, 40, 50, 110 discursivas. Ao final do curso, você, com certeza, vai ter ali condições necessárias, suficientes para fazer qualquer discursiva aí, de qualquer prova, na carreira policial. É isso. Então, você está me perguntando se vai ter, se vão ter espelho, se as questões vão ter espelho. Isso, as questões vêm com espelho, né? Elas vêm com espelho, por exemplo, tem lá a questão, é que fala assim, ó, nessa questão, ela não deveria abordar assunto XYZ, artigo tal, 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 e finalizar só isso. Agora, o desenvolvimento, né, a sugestão de resposta não tem, porque aí, de fato, a ideia é que você, aluno, desenvolva, né, a habilidade. O professor, obviamente, ele vai sugerir a resposta na live dele. Pessoal, aqui você poderia fazer assim, assim, assado, introduzir assim, assim, cuidado com isso. Ele vai te orientar como você produziria a discursiva, né? Aí você vai parar o vídeo depois, vai produzir, voltar, conferir para a resposta, né? Outra pergunta, Emerson, fica disponível? Fica, galera, até a data da sua prova. Pode ver e rever quantas vezes você quiser. É, você pode ver até, se quiser, pode ver até 20, 30 vezes. Pessoal, pode assistir quantas vezes quiser até a data da sua prova. Depois da prova, missão dada, missão cumprida. Vamos para essa posse, vamos para esse churrasco. Olha, eu tô com os meus alunos, que podia combinar também com os teus, de a gente fazer o churrasco de comemoração. Outra coisa, churrasco de comemoração, eu pago a caipirinha lá em Jericópolis. A gente aluga, a gente aluga com fé em Deus, né? Com fé em Deus, com fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando for a data da posse, depois de tudo, depois de todas as fases, não vai ter mais esse caos no sistema de saúde, todo mundo já vai estar vacinado. E a gente vai poder fazer o churrasco de comemoração lá em Jericoacoara, tomando caipirinha. Lá em Jericoacoara. A gente prometia uns ônibus aqui, micro-ônibus, ônibus. Vai todos os aprovados para Jericoacoara, certo? É comemorar lá essa vitória, comemorar lá essa aprovação. E eu sempre digo para os meus alunos, trabalhe logo neurolinguística. O que é neurolinguística? Eu já me vejo trabalhando como inspetor da Polícia Civil do Estado do Ceará, eu já me vejo trabalhando como escrivão da Polícia Civil do Estado do Ceará, desenvolvendo minhas atividades, minhas missões constitucionais. É assim que você tem que pensar. Você já tem que se ver no cargo. Isso gera uma força muito grande, cara. Isso é neurolinguística. Você já tem que se visualizar tomando posse. Você já tem que se visualizar num churrasco de comemoração lá na praia de Jericoacoara. Na época, você já vai ter tomado posse. Então, já vai poder, digamos, gastar por conta. É ou não é, meu amigo? É verdade, é verdade. E tem verdade, meu. O professor e seu convidado não gastam nada, viu, é? Se o professor convidar, não gastam nada. Ah, não. A gente é frio, cara. A gente é frio. Professor, o mínimo que o aluno pode fazer é chamar para o churrasco de comemoração, né? E ser frio para o professor. Gente, vai dar certo. Vai dar certo com o pé em Deus. Eu sei que todo mundo tem as suas angústias, todo mundo tem os seus medos, mas faz o seguinte. Vai com a angústia, vai com o medo, estudando, estudando, estudando. Sabe aquela coisa, professor? Eu estou angustiado, com medo. Não tenha medo, não. Certo? Não tenha angústia, não. Vai e... Mas se tiver com medo, se tiver com angústia, vai com medo e vai com angústia. Vai estudando, entendeu? Com força, com fé, tenha fé, tenha fé nessa sua aprovação. Obviamente, eu sempre digo muito isso, Arizão. Professor, nunca diga na sua vida que, por exemplo, o professor Emerson aprovou alguém. Não, não, não. Nem que o professor Ares aprovou alguém, nem que curso algum aprovou alguém. Não, meu amigo, não existe isso. Verdade. É o seu trabalho, é a sua luta, entendeu? A caminhada é sua. Nós estamos juntos para somar força. Mas a caminhada é sua, quem caminha é você, entendeu? Quem caminha nessa luta é você. Não tem como o professor estudar pelo aluno. Não tem como o professor resolver questões por ele. Não tem como o professor aparecer dentro da sala de estudo. Vamos lá, vamos estudar, vem aqui, senta aqui. Vamos lá, não tem. É você. Mas nós estamos aqui para somar, para dar tudo certo na sua preparação. E vamos com tudo, gente. Esse projeto é um projeto muito show. Me orgulho muito. E vamos com tudo. Arizão, mais alguma consideração sobre o curso, acesso... Só isso mesmo. Só isso mesmo. Ah, última observação, né? Tem aí a central de vendas, inclusive, está comentando aí de forma simultânea sobre as promoções de notícias. Então, qualquer dúvida, entra aí, contato com Detonando a Discussiva, que é o nosso Instagram oficial. Tem uma pessoa lá responsável que faz, que vai te atender, passar os links, programação, tudo, tá? Então, entre em contato aí com o número que está aí na nossa tela, né? Ou com esse Instagram aí, Detonando a Discussiva, que ela vai te passar todas as informações. É isso mesmo, gente. Beleza? Maravilha. Vamos fazer um bate-bola aqui nas nossas previsões, premonições aqui. Começando com a lei de abuso de autoridade. Pode ser. Se você me permite, meu irmão, eu queria divulgar aqui a nossa obra de abuso de autoridade. Meu Deus, cadê meu livro aqui para divulgar? Mas eu preciso de um livro para fazer a divulgação. Olha o presente que eu ganhei aqui, que coisa linda. Olha aqui. O presente que eu ganhei, pessoal. Olha que coisa linda aqui. Não é não? É. Lindo? Vai, eu preciso de um livro. Então, deixe-me ver aqui meu livro de abuso de autoridade, para poder fazer a divulgação, meu Deus do céu. Aqui a nossa obra de abuso de autoridade. Deixe-me ver se eu consigo aqui. Só um instante. Tá aqui, perfeito. Nós lançamos essa obra aqui, nova lei de abuso de autoridade, certo, pessoal? Junto com o professor Igor Pinheiro e o professor André Clark, que são promotores de justiça. Nova lei de abuso de autoridade. Aproveitar para divulgar. E eu queria começar, Elisão, no bate-bola aqui, fazendo uma pré-monição de questão de lei de abuso de autoridade. O meu tá travando aqui, o meu. Hã? O meu tá travando aqui, meu. Na internet. Então, eu vou agora, deu certo. Tá travando aqui. Deu certo? Pronto? Deu bom aqui. Vai, deu certo. Deu certo. Pronto. Maravilha. Eu aposto numa questão, bate-bola rápido aqui, de lei de abuso de autoridade. Eu aposto nessa questãozinha aqui que eu comento na nossa obra, de artigo 10 da lei de abuso de autoridade. É um tema do momento. Decretar condição coercitiva de testemunha ou de investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação. de comparecimento ao juízo. Essa questão da condição coercitiva, eu acho que vai aparecer na prova da Polícia Civil do Estado do Ceará. Vocês sabem que o investigado, a pessoa que vai ser ouvida na condição de investigado ou de indiciado, ela não pode ser conduzida coercitivamente para ser ouvida. Se ela não quiser comparecer, ela não comparece. Faz parte de uma decorrência do direito ao silêncio. É diferente da testemunha. Testemunha cumpre a obrigação. Já a pessoa que tem que ser interrogada na condição de investigado, não. Se você faz a condição coercitiva obrigando a pessoa, ah, não quer vir, não, vamos pegar lá o cara, então. Não se pode fazer isso. Hoje em dia caracteriza essa condição coercitiva, abuso de autoridade. Eu acho uma questão muito quente para a Polícia Civil do Estado do Ceará. O que você acha, Elisão? Eu acho que eu concordo com o bom, Elisão. Inclusive, até uma crítica sobre a lei, porque a lei fala apenas de testemunha ao investigado. A lei não fala de acusado, não fala do perito, não fala do ofendido. E o próprio CPV prevê diversas possibilidades de condução coercitiva. Então, a lei, inclusive, o artigo sofre críticas porque, de fato, ela só se restringe à testemunha e ao investigado. Tem alguma questão fora essa da condição coercitiva que tu acha que pode aparecer na prova, assim, na PC? Tem. Um artigo que eu acho interessante, é, é um artigo, deixa eu ver aqui, artigo 13. O artigo 13, ele traz assim, ó. Constante eu preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade e resistência a, inciso 3, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Se você reparar, esse artigo, ele se parece muito com um crime de tortura-prova, né? Tortura-confissão. Repara, se um policial civil, por exemplo, ele pega um suspeito, pega um indiciado, investigado de algum crime e pratica tortura contra ele, querendo saber, por exemplo, cadê a arma do crime, cadê o corpo da vítima, isso pode configurar abuso de autoridade ou tortura, né? Porque nos dois casos há um constrangimento, ou seja, alguém vai obrigar uma outra pessoa a fazer algo ou deixar de fazer algo contra a vontade dela, essa é a ideia do verbo constranger, constranger alguém, né? Esse constrangimento, ele ocorre por meio de violência, grave ameaça e olha que interessante, a finalidade, lá na lei de tortura, é obter informação, declaração ou profissão. Essa informação, essa declaração pode configurar uma prova, e aí que as questões podem perguntar pra você qual é o fator diferencial, onde é que há um ponto aqui que vai diferenciar tortura de abuso de autoridade. E aí que, na lei de abuso, ela não traz a ocorrência do sofrimento físico e mental. Lá na tortura, ele fala constranger alguém com um emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de, na lei de abuso, não existe a expressão sofrimento físico ou mental. Obviamente que na prática, né? O sofrimento físico, ele é fácil de ser identificado. Sofrimento mental nem sempre é. Mas pra gente, o que vai importar são os dados elementares que a sua banca vai trazer. Então, muito atenção a isso. Havendo a ocorrência de um sofrimento físico ou mental, há um crime de tortura. Não havendo, há um crime de abuso. E isso é muito importante, apenas muito prático, porque possivelmente a defesa, né, obviamente, vai tentar alegar abuso. Há acusação e tortura, porque a distinção de um pro outro, nós temos consequências totalmente distintas. Por exemplo, abuso é crime punido com detenção. Tortura, reclusão. A tortura é um crime equiparado de honro. O abuso, não. A tortura é punida com reclusão de 2 a 4. Aqui, 2 a 8, tortura, né? Abuso de 1 a 4, ou seja, no abuso cabe a suspensão do processo. Na tortura, a perda do cargo é automático. No abuso, não. Depende da incidência. E isso, na prática, gera efeitos totalmente distintos. Então, é uma questão que eu apostaria muito na lei de abuso que a sua banca poderia trazer, porque está totalmente ligado à atividade aí do policial civil. Não é isso? E lei de drogas, Arizão? Lei de drogas. Lei de drogas, é isso. Eu acho muito, a lei de drogas, eu acho que é muito interessante cobrar as questões que eu vejo as bancas em prova discursiva abordando, que é do tipo penal misto alternativo, né? Ah, o sujeito não vendeu a droga ainda, mas ele já tinha a droga dentro da casa dele em depósito. E as questões adoram perguntar. Bom, mas ele não tinha vendido ainda a droga para ninguém. Aí as questões adoram se perguntar. Nesse caso, seria crime na forma tentada? Crime na forma consumada? É forma consumada, porque a lei de drogas, no artigo 33, tem muitos núcleos, né? É adquirir, guardar, transportar, vender, se pô, a venda tá em depósito, importar. E o crime pode se consumar em qualquer um desses. E as bancas adoram perguntar isso. Eu lembro de uma prova discursiva que falava do indivíduo que ele tinha importado a droga. A droga já tinha chegado. Mas antes de a polícia ter prendido ele com a droga, a polícia conseguiu prender o outro traficante que ia entregar a droga para ele. E a questão queria saber, no caso dele, que não tinha recebido, não tinha recebido ainda a droga, já seria crime de tráfico consumado? Já porque a questão disse que ele já tinha importado a droga de outro país. Então tem que ficar muito ligado nessa... O próprio SPJ, ele já tem decisões, né? referente ao verbo adquirir, né? Imagina aí, por exemplo, dois traficantes estão conseguindo a droga e eles entram em um acordo entre valores, datas, quantidade e tudo. E a polícia interceptou a ligação e prendeu em flagrante. Tráfico, tentado ou consumado? O SPJ é consumado. Porque no verbo adquirir, ele se consuma com a avença, né? Com o acordo. Portanto, questão também muito interessante aí referente a isso. Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu também acho que eles podem cobrar alguma questão para você trabalhar nos dados da questão se existe crime de tráfico privilegiado ou não. Principalmente no aspecto de saber se o tráfico privilegiado tem ou não aquela velha questão, né? Natureza hedionda. Se pode ser aplicada a lei dos crimes hediondos. Não pode. Inclusive tem as alterações do pacote anticrime. Eu acho, Arizão, que em relação à questão que pode aparecer na prova discursiva da PCCE, eu acho que vem alguma atualização de pacote anticrime. Por exemplo, viu, Hermes? Por exemplo, agente disfarçado, né, cara? Agente disfarçado é uma figura nova, né? Na lei de drogas e inclusive lá nos armamentos. que ele veio, né, para tentar diferenciar o que seria o flagrante preparado do que seria o flagrante, do que seria a figura do agente disfarçado, né? Na figura do agente disfarçado, o agente policial, quando age, ele deve ter a ciência que já existiam elementos probatórios de conduta criminal pré-existente, né? Por exemplo, tá, um exemplo. Imagina que um escrivão de polícia recebe denúncia anônima, né, que em determinada casa havia um tráfico de drogas, né, um encontro de venda de drogas. E aí que o escrivão, por exemplo, ele comunica ao delegado titular, o delegado começa as investigações. Ele fica lá três, quatro dias próximo à casa, apurando informações, analisando o cenário, identificam, de fato, uma movimentação estranha. Em determinado dia, há uma troca de produtos ali, cai ali alguma quantidade de drogas, eles vão lá, pegam a droga, e já tem ali elementos probatórios, de fato, que ali existe um ponto de droga, né? E aí que um policial, por exemplo, dessa operação pode se disfarçar de usuário, chegar até a casa do traficante, bater a porta e comprar droga, né? Nesse caso, o flagrante será alícico, será legal. Por quê? Porque os policiais, eles não induziram, eles não agiram na conduta do agente, não estimularam, não incentivaram, que é o que vai diferenciar do flagrante preparado, né? Onde o agente vai preparar o flagrante, induzir o agente criminoso, em tese, para que ele vá buscar a droga, depois ele volta, monta-se aquele cenário, e aí temos o chamado crime de ensaio, né? Enfim, a grande diferenciação vai estar aí, onde houver elementos probatórios, razoáveis, né? De conduta criminal pré-existente. E também, apenas complementando a erisão, uma pergunta que eu sempre peço para os alunos fazerem, para na hora da prova, porque eu acho uma questão quente. Você acabou de levantar uma questão, que eu considero uma questão altamente potencial, para a prova da PC ser discursiva. Diferenciar o agente disfarçado do flagrante preparado. Uma situação lícita, a outra situação ilícita. Eu peço para os alunos, preparado ou provocado, eu peço para os alunos fazerem a seguinte pergunta. De alguma forma, o criminoso não estava praticando o crime, e o policial foi quem o levou a praticar um crime que não estava sendo praticado? Se isso acontecer, esse flagrante é ilícito, é ilegal. Exemplo, tem uma questão, não foi nem de polícia, não. Foi de um outro concurso, mas eu achei muito inteligente a questão. Falava de um ex-traficante, que já tinha se aposentado. Aí falava de um policial, que nunca tinha conseguido, uma questão discursiva. Um policial que nunca tinha conseguido colocar as mãos no traficante, nunca tinha conseguido prendê-lo. E o policial, se passava por traficante, por comprador da droga, ele informava para o policial, que estava aposentado, que não estava mais traficando. E o policial dizia o seguinte, mas eu pago três vezes mais o valor. Eu pego e triplico aí o que você recebia pela droga. Eu triplico se você fizer essa última encomenda, se você aceitar essa última encomenda. E ele termina aceitando. Aí ele é preso em flagrante. Esse flagrante, gente, é ilícito, é ilegal, por uma razão muito simples. Era um traficante aposentado. Se o Estado, com a sua estrutura, com as agências de controle, não tinham conseguido investigar, prender, processar o traficante, pelo que ele praticou no passado, um ex-traficante, não pode o policial estimulá-lo, provocá-lo. Aí ele via praticar novamente tráfico para prendê-lo. Isso é flagrante preparado, isso é proibido, e isso é ilícito. Bem diferente do que o passado. O crime está em desenvolvimento, concorda? É o que a doutrina chama de delito putativo, né? Por obra do agente provocador, né? Exato, exato. E aí ele configura, inclusive, a aplicação da súmula 145 da STF, crime impossível, não é isso? Exatamente, exatamente. É uma questão, sempre que eu acho muito boa de ser cobrado em prova, essa questão aí. Maria da Penha, vamos dar um salto agora na Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. É, pessoal, geralmente, o que eu ia estar descobrindo, que é uma tendência, as bancas sempre vão me perguntar, basicamente, o seguinte, se aquela atitude, né, do agressor, configura uma das hipóteses de violência doméstica familiar, lembrando que temos cinco, né, cinco formas de violência, sexual, patrimonial, moral, física, enfim, e psicológica, né? E aí também é importante saber sobre a retratação. Acho que uma das questões que mais são cobradas, exclusivas, é a possibilidade de retratação na esfera policial, daí porque é a conexão com a atividade, né? E aí, é isso. Artigo 16, a Lei Maria da Penha, é um tema bastante cobrado, como, por exemplo, a possibilidade de ser aplicada ou não em institutos desfinalizados do GEPRIM, são temas que sempre são cobrados na Lei Maria da Penha, né? Eu vejo muito, Arizão, as bancas cobrando, adoram perguntar isso, tanto que o aluno tem que ter muito claro aquela tabelinha. O que é que a Lei Maria da Penha proíbe? O que é que a Lei Maria da Penha não proíbe? Eles adoram cobrar em prova, meu irmão. Por exemplo, Lei Maria da Penha, dentro das suas hipóteses, dentro das suas situações, proíbe transação penal? Proíbe. Lei Maria da Penha vai proibir aqueles institutos da Lei 9.099? Vai, transação, suspensão do processo. Agora, Lei Maria da Penha, e muita gente cai nessa armadilha. Eu vejo gente, eu vejo gente, às vezes, falando isso, eu fico, meu Deus do céu, não é isso não. Gente falando, Lei Maria da Penha proíbe liberdade provisória? Não proíbe. A Lei Maria da Penha, ela não afeta a questão da concessão da liberdade provisória. Ah, professor, o cara esmurrou a companheira, esmurrou a esposa e simplesmente aplicou chutes, socos. Quando a polícia chegou, a mulher estava ensanguentada, espancada, ferida. Professor, o cara destruiu a mulher. Diga-se de passagem aqui, uma das coisas mais bárbaras que eu acho, repugnante, chega ou fica arrepiado de quando acontece esse tipo de covardia, das maiores covardias que podem existir. A polícia está enxanguentada, a mulher ferida, aí, dos alunos. Professor, na audiência de custódia, quando ele vai ser preso em flagrante, na audiência de custódia, aí a classificação, quem vai, o delegado pode autuar por tentativo de homicídio, a depender da gravidade dessas lesões, pode autuar por uma lesão corporal natureza grave, gravíssima, vai depender muito do delegado de polícia, a verificação da classificação do crime e da intenção do agente naquele momento, se tinha ânimos necã, de ânimos de matar ou não. Mas o fato é o seguinte, os alunos me perguntam, professor, chegou na audiência de custódia, não pode receber a liberdade provisória porque é caso de Maria da Penha. Pode. Pode receber a liberdade provisória. A liberdade provisória não está proibida. É claro que o promotor de justiça pode pedir a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pedir ao juiz na audiência de custódia a conversão do flagrante em preventiva, alegando, não, ele é muito perigoso, se ele ficar em liberdade, medida alternativa não vai ser o suficiente, não adianta colocar a tornozeleira, ele quer matar a mulher, ele quer, se ele sair daqui ele vai matar, se ele sair daqui com a tornozeleira, mesmo com as medidas protetivas, ele vai atrás e vai matar a mulher. Então, se ficar caracterizado isso daí, claro que o juiz vai aceitar a solicitação do MP e vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Agora, tem um detalhe, todo mundo pergunta, se pergunta na prova, é possível conceder liberdade provisória em uma audiência de custódia para esse sujeito, para esse indivíduo, é possível, a lei marida penha, ela não proíbe liberdade provisória, ela proíbe muita coisa, mas não proíbe liberdade provisória, proíbe a questão daquelas, o pessoal brinca, que era o antigo vale porrada, apenas a questão das medidas alternativas, cesta básica, tudo, proíbe isso daí, prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade, mas é uma dúvida que todo mundo tem. Engraçado. Pois é, é isso que eu ia falar. A lei marida penha, eu falo sempre em sala, eu comento muito mais sobre isso nas aulas iniciais, quando a turma é um pouco ainda perdida, não tem noção, eu sempre brinco com os alunos, pessoal, pelo amor de Deus, não existe crime de marida penha, a lei marida penha não é uma lei criminal, é uma lei assistencial, ela é uma lei protetiva, ela cria mecanismos para proteger a mulher, para assistenciar a mulher. A lei marida penha teve um artigo criminal que inclui recentemente, que é o artigo 24A, que é o descumprimento de medida, descumprimento de decisão judicial, que defere medida de urgência. Mas a lei marida penha é uma lei assistencial, tanto é que o crime praticado pelo sujeito é o crime do código penal, é o crime da lei extravagante. Na verdade, só tem um crime na marida penha, né? Pois é, que é o 24A, só o 24A. Mas a lei marida penha, você fala assim, é um absurdo criar uma lei para crime, não tem nada a ver, a lei marida penha nem crime, exceto esse, traz, mas a lesão corporal é do código penal, a tentativa de homicídia é do código penal, a ameaça é do código penal, constrangimento legal, estupro é do código penal. o que vai haver é a incidência, é a aplicação da lei marida penha. Para quê? Para concessão de medida de urgência, para assistências, medidas assistenciais, né? Esse tipo de coisa. E aí que os alunos, Elio, não sei por que ainda, tentam associar que todo crime contra a mulher no contexto da violência doméstica e familiar vai ser um crime de ação penal pública incondicionado, que é um erro. o que é um erro. Para você saber qual é a ação penal para aquele crime, você olha para onde o crime tem previsão. Exemplo, ameaça no código penal é crime de ação penal pública incondicionada. A mesma coisa vai ser a lei Maria da Penha, né? A injúria, a difamação, a calúnia, da mesma forma, crimes como regra de ação penal privada. Aí os alunos falam assim, tá professor, e a lesão corporal? É porque muitos deles se atentam muito a decorar as coisas, mas o lance da lesão corporal é o seguinte, inicialmente a lesão corporal leve, né, era crime de ação penal pública incondicionada, seguindo a regra do código penal, o artigo 100. Quando você lê, por exemplo, o código penal, nada diz sobre a ação penal no crime de ação, no crime de lesão leve. Conclui-se que, como regra, é de ação penal pública incondicionada. Ok. Aí veio o G-Crim, né, lei 9.099, e falou que os crimes de lesão corporal leve e culposa passariam a ser de ação penal pública condicionada. Beleza. Afastou a regra geral. Posteriormente, veio a lei Maria da Penha e falou, no artigo 41, não se aplica a lei 9.099. Conclusão, afasta o G-Crim, segue a regra geral. Por isso que eu sempre falo, para você saber qual é o tipo de ação penal na lei Maria da Penha, olha, para onde aquele crime praticado contra a mulher tem previsão. E aí, a gente pode conectar com a retratação, né, artigo 16. É cabível a retratação nos crimes de ação penal pública condicionada em sede policial? Não. Não é, isso não. Só é cabível em audiência designada pelo juiz, especialmente para aquele fim ouvido do MP. Nesse caso, sendo o crime de ação penal pública condicionada, exemplo, ameaça, é possível a retratação antes do recebimento da denúncia. Já fiz duas ou três questões aí que falam exatamente disso nas discursivas, porque tem total ligação com a área policial, que é a área que vocês irão atuar. E é isso, a nossa missão, Arizão, já encerrando aqui, indo aqui para o encerramento dessa live, que foi sensacional esse nosso bate-bola aqui, dica de lei de drogas, dica de marida a pena, dica de lei de abuso de autoridade. Os professores vão somar força para tentar, tentar, passar para vocês a melhor radiografia possível das questões discursivas que vão ser cobradas na sua prova. Timasco de professores, então, pessoal, vem conosco, entre nesse time aqui e vamos, contudo, detonar a prova discursiva da APCCR, buscar essa aprovação com honra, com força, com raça, detonando, como eu sempre digo. Todo mundo me pergunta o que é que significa, muitas vezes, detonando. Detonando, dicionário de detonando, significa potência máxima todo o tempo, significa intensidade. Meu irmão, aqui em casa, eu vou lhe falar o seguinte, eu não tenho problema de fazer nada, meu irmão. Às vezes, não tenho tempo, mas não tenho problema de fazer nada. Mas eu, quando eu faço, quando eu faço, eu boto para quebrar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, bem bobo, bem bobo. Se tiver uma cozinha toda lotada de prato suja, meu irmão, se for eu, eu, pode perguntar depois para minha esposa se eu faço ou se não faço isso. Eu arregaço, meu irmão. Se for, se eu chegar, a missão é minha, eu arregaço. São os pratos mais bem lavados. É como se tivesse competição para saber qual é a cozinha que fica mais limpa do Brasil. Se for para fazer, varrer rua, aí o tempo varrer a rua. Vamos varrer rua? Vamos. Então, a gente vai varrer rua para ser a rua mais bem varrida. Assim, não é olhando para a outra calçada, olhando para as outras, não. É porque eu acredito que tudo que você faz na vida. Eu faço isso, Arizão, eu digo muito isso na defensoria pública para todos os meus estagiários. Quem já foi meu estagiário na defensoria pública sabe o que é que eu falo. A minha missão como defensor público. Eu não posso, claro, muitas vezes as pessoas, é engraçado isso. Ah, meu Deus, procuro Emerson, fala com ele. Meu amigo, eu só posso trabalhar dentro das minhas atribuições funcionais. Então, eu não posso trabalhar fora das missões que é do meu núcleo, das missões que eu tenho dentro da minha atividade funcional. Porque, vez e pronto, mas pega esse caso, não posso. Tem que ser dentro das minhas missões. Mas os meus estagiários sabem, eu digo uma coisa para eles, que é a seguinte, no meu trabalho, eu digo o seguinte, olha, sabe essa pessoa que nós estamos assistindo aqui na defensoria pública? Eu quero que ela receba uma defesa como se ela tivesse, como se ela fosse milionária, ela não é, ela é pobre, porque nós somos defensores mesmo, é defensoria del pueblo, do povo, das pessoas que não tem condições econômicas mesmo, mas essa pessoa, eu quero que ela seja defendida como se ela tivesse todo o dinheiro do mundo para contratar os melhores advogados do mundo, é um morador de rua, mas eu quero que ele tenha, se estiver na minha mão, é uma moradora de rua, se estiver na minha mão, eu quero que ela tenha uma defesa digna, eu quero que ela tenha uma defesa justa, de qualidade, por quê? Porque é como eu digo, meu amigo, tudo na vida, como professor, eu faço o meu melhor, eu não quero ser o melhor, até brinco, essa história de ser o melhor, eu quero estar entre os melhores, tudo, dar as mãos e compartilhar a honra de estar entre os melhores e agradecer a Deus por estar entre os melhores, mas eu quero fazer o meu melhor, certo? E se eu for lavar prato, eu quero fazer o meu melhor, se eu for varrer a rua, eu quero fazer o meu melhor, na defensoria pública, eu quero fazer o meu melhor, você também, Ayrizão, dentro da sua atividade funcional, você como professor também, como policial penal, então, o que é que a gente faz? Todo mundo tem que buscar o seu melhor, a sua missão, olha bem você que está me escutando agora, que vai se preparar para a PCC, você não tem que se cobrar no sentido de que eu me cobro porque obrigatoriamente é certo como a morte, porque a única coisa certa na vida é a morte, certo como a morte, que eu vou ter essa vaga, que essa vaga aqui é minha, você tem que se cobrar para você fazer o seu melhor, para você colocar a cabeça no travesseiro, chegar lá no dia da prova da PCC, fazer a prova e dizer assim, terminou, terminei a prova, fiz o meu melhor, lutei, combati o bom combate, agora é o seguinte, deu, deu, como eu dizia quando eu era concurso, deu, deu, não deu, fudeu, deu, deu, não deu, fudeu, eu fiz a minha parte, eu combati o bom combate, eu fiz o meu melhor e eu acho que é isso que todo mundo tem que buscar na Polícia Civil do Estado do Ceará. Então, não dá é para o cara ser morno, né? Ah, eu vou aqui, eu vou aqui, vamos ver no que é que vai dar, aqui mais ou menos, gente, chegou a hora mesmo, arregaça, luta, luta por esse objetivo, luta por esse sonho, faz o teu melhor e deixa nas mãos de Deus, porque se você fizer o melhor e deixar nas mãos de Deus, pode ter certeza, você tem a consciência tranquila, não tem nada melhor do que fazer o seu melhor, você vai ter o sono dos justos, o sono da pessoa que, poxa, eu lutei, eu lutei, eu não me acovardei, tem gente que tem muito medo de ser acovarda, não pode, tem que lutar, tem que lutar por esse sonho, por esse objetivo, tamo junto, Arizão, você quer fazer as considerações finais aí? Rapaz, depois dessa palestra toda, eu vou falar, siga o relator, concordo plenamente com o Hermes Cezão aí, galera, é isso, a gente preparou esse curso aqui, de fato, a gente não preparou para ser o melhor, mas para dar o nosso curso, oferecer o melhor no nosso curso para o aluno, para que ele se sinta, de fato abrigado, acolhido, se sinta de fato abraçado, e se sinta que, de fato, ele vai ter condições de chegar na Polícia Civil, chegar na prova da Polícia Civil, e dar, de fato, o seu melhor, pôr em prática tudo aquilo que nós estamos nos propondo a fazer aqui, acredite, tá? Estamos fazendo porque gostamos, é de coração, de fato, a equipe foi montada pensando no aluno, para que ele realmente consiga obter êxito, né, na aprovação aí para o cargo público. Isso é isso. Valeu, Arizão, obrigado, meu irmão, te agradeço a honra aí, mais uma vez, de nós estarmos juntos aí, vamos fazer outras lives aí, muito bom fazer live contigo, parabéns, que didática, meu irmão, cara, eu fico te olhando, meu irmão, tu falando, meu irmão, tu tem uma didática fora de série, cara, tu tem uma didática fora de série, meu irmão, parabéns aí, viu, sensacional, sensacional, eu gosto muito de assistir a aula dos meus amigos como você é, professores, porque eu gosto de ver como as pessoas falam bem em tudo e sempre aprender, né, gente, a gente está aqui para ensinar, a gente está aqui para aprender e sempre com humildade indo fazendo o nosso trabalho e lutando pelos nossos sonhos. Deve tocando, tamo junto, vamos em frente. Valeu, Arizão. Valeu, obrigado, tamo junto. Obrigado, valeu, pessoal, forte abraço a todos, né, despedido o pessoal aqui, o Francisco, Sabrina, querida, é, Bruna, Marcelo, tamo junto, vamos em frente, meu irmão, vamos buscar essa vitória, valeu, pessoal, que maravilha, muito bom aqui contar com a presença de vocês, é, nós estamos aí, eu acho que já começou, foi o, o, o Big Brother, né, o Big Brother, nós estamos aqui competindo com a audiência do Big Brother, não é isso? L. Velton, é, galera toda aqui, vamos buscar, gente, vamos buscar, entendeu? Vamos lutar, vamos lutar, e combateu um bom combate, chegou na hora da prova, deu, deu, não deu, fudeu, você fez o seu melhor, meu irmão, desculpa o palavrão, tá? Então, você fez o seu melhor, você fez o seu melhor, faça o seu melhor, deixe na mão de Deus, Deus vai dizer, se você fizer o seu melhor, se, realmente, essa vaga é sua, mas não adianta, porque não vai ser, se você não fizer o seu melhor, se você não fizer o seu melhor, também não adianta, né, é, dizer que você não, não teve, né, a ajuda, né, que você não teve, que Deus não te deu uma forcinha, não adianta, tem que fazer o seu melhor, vamos buscar, vamos buscar essa vitória juntos, vamos no mano, hein, valeu, pessoal, juniozão aí, galera toda, volta, detonando, vamos buscar essa vitória, mal, é isso aí, eu sou assim na minha vida, quem conhece meu dia a dia, sabe como é que eu sou, cara, se eu tiver, se eu tiver, se eu tiver que pegar uma cozinha, tá, cozinha toda bagunçada, tudo, todos os pratos, tudo a loja, tá, o caos, meu irmão, se a missão é minha, eu vou lá e arregaço, tá, vou lá e fica a cozinha mais bem limpa do Brasil, a rua, se eu for varrer, vai ser a rua mais bem varrida do Brasil, detonar isso, detonar é potência máxima, todo o tempo nos seus objetivos, acredito muito nisso, gente, outro dia, eu recebi, de um amigo, cara, que delícia, padoque, padoque, até vou pedir mais, uns pão de queijos recheados, espetaculares, meu irmão, um aluno me mandou, de presente, uns pão de queijo, recheado da, uns amigos, me mandaram, um amigo professor, inclusive, me mandou, uns pão de queijo da padoque, meu irmão, eu nunca tinha visto aquilo, eu sou fã de pão de queijo, tanto que no nome do meu cachorro, tem pão de queijo, no nome do meu cachorro, aí me mandou, uns pão de queijo recheado, que delícia, que coisa sensacional, padoque, padoque, depois vou até divulgar, o padoque, uma delícia, uns pão de queijo recheado, ou seja, o cara montou, uma empresa, um negócio de alimentos, tá, esse amigo, mas, rapaz, de qualidade, então, tudo que você for fazer na vida, vai montar uma hamburgueria, vai montar uma, digamos, uma empresa, um bar, não sei, qualquer coisa, você tem que fazer o seu melhor, faça o seu melhor, seja qual for o seu ramo, seja qual for a sua área, você tem que pensar assim, aqui eu tenho que deixar a minha vida, aqui eu tenho que deixar a minha alma, meu coração, aqui eu tenho que ser mil por cento, tá, tudo que você for fazer, deixe sua vida, deixe sua alma, deixe seu coração, e você vai ser um campeão, pode ter certeza, porque não tem pra onde correr não, valeu? Forte abraço a todos, neurolinguística, se visualize como inspetor, se visualize como escrivão da polícia civil, você vai conseguir, com fé em Deus, detonando, tamo junto, obrigado pelas palavras de vocês, Marcelo, Elivelton, todos aqui, muitas vezes não tenho tempo, peço mil desculpas a vocês, muitas vezes, não tenho tempo de ler, tudo que vocês colocam aí, tá bom? Então, tudo que vocês, as mensagens que passam, então, obrigado, a todos, pelas mensagens, obrigado, Luiz, querido, é isso aí, eu e meu trabalho como defensor público, também é sangue, sualho, aglas, meu irmão, quem me conhece sabe, eu quero defender, a pessoa, o meu assistido, eu quero defender, pode ser um morador de rua, morador de rua, ela vai ser definida por mim, como se ela tivesse sim, como se ela fosse milionária, bilionária, ela tivesse caminhão de dinheiro, para ter o melhor advogado do mundo, é assim que eu quero, ser, deixar meu legado na defensoria pública, trabalhando também, muito forte, muito forte, dentro das minhas missões, não posso ser, como eu até brinco, eu não sou o super defensor, que tudo que vai estar acontecendo, em todo lugar, eu vou estar, claro que não, eu sou uma pessoa, somente um saudado, um pobre, um pobre trabalhador brasileiro, de direito penal, apaixonado pelo que faz, pela carreira, pelo magistério, pela defensoria, pelas instituições da justiça, mas a gente tenta fazer, o nosso melhor, com dedicação, com força, com raça, valeu? Detonando o pessoal, tamo junto, vamos com tudo, vamos buscar meu irmão, vamos buscar essa vitória, vamos buscar, vamos buscar, tá? Com força, com força, com força, com dedicação, valeu? Detonando! Obrigado de coração, pelas palavras de vocês.